Aqui sempre tem um retardado correndo, olha o que eu falei, sempre tem um retardado correndo, não levou, acho que não ia levar velho, na última balinha ali, toma na muganga, a queima, a roupa, a morte, tripa, triple kill, que eu fazia no modern strike, ah velho, que eu fazia no modern strike lá, a nostalgia bateu agora velho. E salve galera, aqui é o Fagner do Carnaval Top Games, trazendo mais um vídeo pra vocês galera, hoje vamos trazer aqui mano a gameplay no Battle Prime, que eu tô apaixonado e viciado nesse game mano, cara consegui essa VK15 aqui mano, arma apelona pra caramba, não gastei nem um centavo no game mano, já vou botar uma partida aqui já pra se demorar um pouquinho já, já ir rolando enquanto a gente vai conversando aqui, e velho, esse game mano, pra quem curtir a modern strike, modern strike online mano, na moral velho, vai amar esse game, ele lembra, não sei porquê, mas ele me lembra muito modern strike, ah cara, tem tiro automático, tem tiro automático, mas mano, a vantagem do bagulho é o tiro manual, o tiro, ó, achou uma partida aqui, cara, eu só quero chegar nos 1500 troféus mano, só o que eu quero pra pegar minha Wzinha lá, lindeza da porra que ganha 1500 troféus, eu já tô com mil e quase mil, acho que, enfim, então o bagulho tá indo, tô quase lá mano, tô quase lá. Mas, acho que em dois, três dias já vou pegar o bagulho aqui, mano, olha os gráficos dessa bagaça, e olha que tá esticado no iPad aqui mano, a gente tinha que esticar. Esse modo eu não curto muito mano, é o modo dominação, o time é muito mangol cara, geralmente cai em time mangol. Ah, já cheguei pinando, mano, pinei pra caralho, já abriu o scope lá no coqueiro lá, velho, que merda. Pra que eu tava falando mano, o bagulho lembra muito modern strike mano, mas muito modern strike mesmo cara. É um jogo rápido, tem que ter aquela estratégia ali mano, o bagulho é frenete cara, é frenete pra caralho. Vamos ver aqui por cima aqui, opa, só tentou meu filho. Eu tô pensando seriamente em investir nesse jogo aqui mano, investir que eu tô dizendo, botar um, dar uma injetada nele mano. Não tem nada, vamos lá pegar aquele bagulho lá, senão vamos perder, velho, ó, os caras já vão recuperar a base. Vamos lá. Toma, cuzão. Mais um lá. Vou pegar aquele cuzão lá, o bagulho já, já, já vamos dominar essa base aqui também. O bagulho deu uma bugada na, na minha flashbang, azar. Cada personagem tem tipo uma habilidadezinha diferente mano. O Biro cara, o Biro gastou uma grana do bagulho e comprou o, acho que é Poison, acho que se não me engano é Poison o nome do personagem lá. Mano, ele tem uma habilidade roubada pra caralho mano, ele dá um tipo um soco, sei lá, o que é aquilo no chão ali. Se tu tiver perto mano, é hit kill na hora o bagulho velho, é apelão pra caralho. A sniper, ó, toma vagabundo. A sniper é uma delícia de jogar nesse game. Deu uma travada essa porra aqui velho. Não sei por que, dessa vez eu tô gravando. Enfim, vamos lá. Ah, também conversei com os desenvolvedores mano, desenvolvedores do game, mano. Gente boa pra caramba, os caras dão atenção, os caras conversam. Consegui levar. Isso aí é Flash, cara, e dá isso aí, ó. Tu fica lento e atiro. Não é verdade, não é Flash. Pega a cover. Verdade não é Flash. Tu pega... Ai, é UFO Zão. 5器 gates seguidas. Vai vai vai. Toma. Moranga. Lamo recuperar o bagulho aqui. Consegui? Boa. Tá bom, estamos ganhando legal. Aqui eu vou morrer, mas dois contra um. Não tem, os dois me fuzilando a queima a roupa, cara, não deu nem pegar uma bagaça na assistência. E mano, estamos jogando com o Beiro, cara, pelo amor do pai, pensa num desgramento, Papa Kill, Lazarento, mano, porra, o cara é Papa Kill, nível hard, mano. Mano, o modo mais top é TDM, TDM e coletar. Coletar é um negócio que a vez tu mata pra caramba, mas tu não coleta, ó, deu uma travada aqui, mano, tem que ser por causa da gravação, velho. No coletar, tu as vezes tu mata pra caramba, mas tu não coleta, tipo uns bagulhinhos vermelhos que caem dos caras lá, cara, é como se fosse umas fichas, moedas, sabe que porra é aquela? Eita, cargas lazarenta. Não vai morrer não, caramba, eu vou. Quase, 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 quase. O de cima vai me pegar. Certeza. Aí, ó, deu uma travada, mandei uma travada nível hard, mano. Caiu, não caiu. Vamos pegar aqui lá, vamos pegar aqui lá. Opa. Ah, eu sou meio retardado, cara, eu uso 5x no bagulho, azar. Nossa senhora do céu. Tá bom, tamo quase, mano. Tamo quase, falta só 130 pontinhos aqui pra gente tá ganhando bagulho. Mano, aqui o gol é o seguinte, tu joga, tu ganha troféu conforme a tua atuação. Se tu jogar no time inimigo, no time inimigo, se tu ficar no time que acabar perdendo, teu time perdeu. Se teu time perdeu ali, pá, perdeu a partida. Aí, se tu for o MVP do teu time, tu não vai perder troféu. Então, isso aí já é bom, cara, pra parte da ranked. E é bom, velho, é bom. Porque, às vezes, ali, tu tá com o time pomba, desgramento, entendeu? Ganhamos, filho, foi fácil. Se tu tá no time pombo, desgramento, mano, e o que que é que acontece? Os caras vão lá, dá aquela bagaça, dá aquela merda, aquela desnubada. Ou os caras só querem ir atrás de que os caras não defendem posição. E daí, tu foi o MVP. Aí, tu vai perder troféu? Não, aqui, tu não perde. Vou botar mais uma partidinha aqui. Vamos ver aqui o que vai dar agora. Cara, eu sério mesmo, cara, eu tô viciado, mano. Pra vocês verem que já tô com... Cara, eu até nem vi com os troféus, eu tô no bagulho aqui, mas tô com bastante troféu, velho. Tô com bastante troféu. Minha meta é a seguinte. É deixar a minha AK-15 lá, VK-15, eu não sei se tem o nome da arma ali. Deixar ela nível 10, nível máximo, e pegar a minha W e deixar nível máximo. Mano, AW, na moral, velho, eu tenho que pegar a minha W, minha VK-15. VK-15, não é AK, é VK-15. Mano, no game tem AUG, tem FN-2000. Cara, que os nomes não é os mesmos, cara. Tem Uzi, tem Saiga. Mano, tem muito armamento diferenciado, cara. Na moral. E cada personagem consegue levar duas armas. Isso aí que eu acho top, mano. Cara, cada um com o seu estilo, né, mano? Ó. Deu uma lagada de esgramento, mano. Tá por causa da gravação, com a certeza. É. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ainda mais que eu demorei pra caralho. Nossa, ó a pinada que eu dei, mano. Eu levei. Mano, levantei a mira. Tá jogando Free Fire e desgramento. Não tem que subir capa não, caralho. Ô. Nossa. Mano, olha só o bagulho. Olha só, mano. Mira 5x e o cara quer puxar. E o Scope quer puxar ali a mirinha ali. Ah, queima a roupa. Mas pior que isso aí dá uma diferença do cão velho. Mata tão rápido. E na moral, mata rápido pra caramba. Tem mais uma travada. Não peguei ninguém. Vamos dominar, vamos dominar o bagulho aqui. Tem aqui, tem aqui. Vem, cuzão. Levou boa. Costa. Aqui sempre tem um retardado correndo. Olha o que eu falei. Sempre tem um retardado correndo. Não levou. Acho que nem ia levar, velho. Na última balinha ali. Aieee. Toma na muganga. A queima a roupa, a morte, tripa, triple kill. Eu fazia no... No moderno... Ah, velho. Eu fazia no moderno strike lá, mano. Nossa, o G bateu agora, velho. Congelou. Aí, chocou, cara. Só bem na manhã, ó. Ó, 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 ó. GG, cara. Mais um. Toma na cara, vagabundo. Sequência de cinco mortes. GG. Tem costa, tem costa, tem costa. Tem um lá em cima, mano. Aqui, ó. Ó, mudou o respawn. Mudou o bagulho. Esse aqui é diferente, mano. Esse aqui é... Não é dominar. Esse aqui é controle. É só um lugar, um ponto que fica ali mudando de posição. E naquele HQ ali, ó. Tu tem que ir pra cima lá, dominar. Entendeu? Ficar ali em cima até ficar da cor do teu time. E depois ficar protegendo pro time inimigo não tomar ele. Enquanto que ele tá na tua posse, tu vai ganhando ponto. Enquanto tá na posse do time inimigo, ele vai ganhando ponto. Assim vai. A cada quatrocentos pontos, ele altera o local do mapa que ele aparece, tá ligado? Ai, cuzão. Ah, mano. Papacil desgramento. Lazarento, cara. Repé essa porra aí, mano. Não vou me dar chance pro azar, não, mano. Vamos, 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 vamos pra cima, vamos pra cima. E, e... Acertou! Ah, miserável! Aê! O cara tá longe pra caralho, hein? Nada aqui. O cara tá longe, o cara tá longe. Aí tu vai. Tu vai, cuzão. Tá longe, mas tu vai. Tem mais um. A gente busca aqui. E ruxou. Ah, o ladrinho vai ruxando. Ah, tem um quase. Tem um quase, tem um quase. Consegui levar um ainda. Consegui levar um, mas o cara, pelo menos, quase me detonou. Que merda. Bom, tamo bem, cara. Falta 300 pontos agora, pra gente poder pegar e ganhar o bagulho. Quando chegar a 800, ele vai mudar o local do mapa de novo. O HQ aquele ali. Levar não, cara. Não levou, velho. Ah, caralho. Ai, cuzão. Aê! Tomei, tomei, tomei. Te agacha, filho? Se a gente quiser dar um choque nesse lazarento aí. Ó, choquei o cara. Choquei o cara. Vai nascer um... Ó, mudou o respawn, ainda falei. 800, ele mudou o respawn. Toma. Mais um aqui. Vamos ruxar, vamos ruxar, vamos ruxar. Oita porra! O cara me deu um tiro de sniper, velho. Nas costelas, velho. Tá bom. O time tem que ir lá pegar o bagulho, mano. Vamos dominar o HQ, cara. Os caras esperam tudo pelo cara, velho. Ó, tô dominando. Boa. Mano, lembra muito moderno será isso aqui, velho. Não pela parte da dominação, mas por causa do bagulho que é tiro, atrai de tiro, mano. O bagulho é incessante, velho. Muito longe. Não vou levar. O que eu falei? Não levei. Vamos meter um choque aqui se alguém tiver dano na cara. Não deu a cara. Eu acho que ele vai ter que dar a cara. 9 pontos, 9 pontos, 9 pontos. Acabou. Ganhamos, cara. Foi fácil. 1.214, GG. E bom, cara. Esse é o jogo que eu tô viciado, mano. Tô apaixonado. Fiquei 3 barra 3. Tá GG. 10 pontinhos. Fiquei MVP também. Mas, bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje, mano. Battle Prime, eu tô viciado pra caramba. Tô pensando seriamente em investir no game. De verdade mesmo, mano. Acho que eu vou botar uma grana nele aí. Porque eu tô curtindo demais. E eu quero dar uma moral aí, cara. Pra equipe lá da Battle Prime, cara. Eles não querem a moral. O jogo tá muito top. E olha que ainda não tem nem modo de criar sala esse bagulho assim. Mas o jogo tá muito bom. Mas, bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Chega de enrolar. E valeu. E valeu.